Enquanto turistas se encantam nas baladas e gastam rios de dinheiro no litoral de Santa Catarina, empresários travam uma batalha na justiça com moradores. Falamos de Jurerê Internacional, um balneário de Florianópolis que conta com os chamados beach clubs, espaços luxuosos que reúnem restaurantes, bares e serviços de primeira à beira-mar. A vizinhança reclama do barulho e das estruturas construídas em área de preservação permanente. Empresários defendem o desenvolvimento econômico da região. Um paraíso de encher os olhos. Jurerê. A palavra usada por índios carijó deu nome ao estreito que separa a ilha catarinense do continente. Jurerê Internacional fica no norte da ilha. Foi o primeiro balneário totalmente planejado de Florianópolis. As construções começaram na década de 80. De lá para cá, a praia ficou mundialmente conhecida como uma das mais chiques e badaladas do Brasil. Basta uma simples caminhada para se encantar com o local. Nós aqui nesse bairro sempre convivemos harmonicamente com o turismo. Até porque muitos de nós, é o meu caso e muitos de nós, antes de sermos moradores, fomos turistas aqui. E assim como ele, milhares de pessoas começaram a frequentar a praia nos últimos 10 anos. O que nós temos hoje é uma coisa bonita, organizada e que chama, atrai o turismo para toda a cidade. Não é só para aqui. Nesta época do ano, o Jurerê Internacional fica assim, quase vazia. Movimento mesmo só dos cerca de 5 mil moradores e de quem trabalha aqui. Um cenário bem diferente do que acontece no verão, quando pelo menos 20 mil pessoas, todos os dias, circulam por esses 2 quilômetros de praia. E é justamente aqui, na beira da praia, o foco de uma polêmica de décadas. Os chamados beat clubs, que reúnem num só lugar, restaurantes, atendimento a beira-mar e muita música. O primeiro problema que surgiu foi a questão da perturbação do sossego, quando se transformou as pequenas estruturas, que se chamavam os postos de praia, em beat clubs. Locais de baladas, tanto durante o dia como toda a noite. Os antigos postos de praia, previstos no empreendimento Jurerê Internacional, foram criados para atender a turistas na beira da praia, vendendo bebidas e alguns petiscos. Com o passar dos anos, mudaram de status. As estruturas foram ampliadas, invadiram as dunas e passaram a oferecer outros atrativos. Entre eles, as controversas baladas. Os postos de praia, especialmente os dois que eu represento, eles têm a tranquilidade de saber que estão dentro da legalidade e esperam uma solução do Poder Judiciário que resolva, de uma vez por todas, a controvérsia. Os beat clubs viraram alvo de uma ação judicial movida pela Associação dos Moradores, União, Ministério Público Federal e IBAMA. Nós não podemos ser impactados por uma balada em área residencial. Isso está, inclusive, contrário à lei orgânica do município de Florianópolis e ao plano diretor de Florianópolis. Quando se fala em beat club, para nós, significa o novo, significa uma história, significa uma coisa já consolidada, em que ele surgiu para apresentar uma nova forma que os jovens aproveitavam e desfrutavam a praia. Ao todo, cinco beat clubs estão na mira da justiça. Além do barulho para a vizinhança, o maior questionamento é ambiental. Com a expansão dos postos de praia para beat clubs, as estruturas estariam sobre área de preservação permanente, invadindo Dunas e a Restinga. Nós estamos pedindo que o judiciário diga o direito aplicável à espécie. Qual é o direito aplicável à espécie? Em APP não pode construir. Ponto. Para os empresários, a manutenção dos beat clubs está amparada legalmente e representa desenvolvimento econômico para a região. O advogado do grupo Habita Sul, responsável pelo empreendimento, afirma que a área é particular e diz que o funcionamento está baseado num TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, feito em 2005 entre o Ministério Público, Prefeitura e IBAMA. Quando se assinou o acordo judicial em 2005, a intenção era justamente harmonizar a preservação ambiental com a implementação de passarelas de acesso à praia, de implementação de cobertura vegetal, ou seja, o resguardo do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, que é a geração de emprego, que é a manutenção desses postos de praia. Eles são empreendimentos restritos a um lugar que não sequer sustentam a economia de Florianópolis. São uma parte muito diminuta dela. Se a gente for colocar a questão do desenvolvimento econômico, existe uma série de atividades lícitas que podem gerar desenvolvimento econômico. A economia informal, por exemplo, ela pode até gerar desenvolvimento econômico, mas ela não é benéfica para o Estado. No ano passado, o juiz federal da Vara Ambiental de Florianópolis, Marcelo Crás Borges, concordou com os argumentos do Ministério Público. Na sentença, o magistrado concluiu que os beach clubs causam prejuízo ambiental. Há muita documentação indicando, um, que se trata de terreno de marinha, dois, que se trata de um rio aterrado, que existia até 1977, era o rio Faustino. Parte dos beach clubs ficavam em cima do antigo leito desse rio, isso está provado documentalmente. E tem as perícias feitas na ação. Nós passamos a fazer parte do calendário de turismo nacional e internacional e do interesse pelos réveillons que começaram a se fazer nos beach clubs e, em seguida, as suas programações de verão, que eram atração e continuam sendo o carro-chefe da nossa cidade, do nosso turismo aqui praticado. E se você demolir os beach clubs, você vai acabar com uma série de empregos, você vai acabar com uma produção de renda que é necessária, que a cidade precisa, que a sociedade precisa e que hoje nós não podemos abrir mão. No mais recente capítulo dessa polêmica, os empresários recorreram ao TRF-4. Os desembargadores da terceira turma julgaram o recurso e decidiram que as estruturas dos beach clubs, que estão sobre área de preservação ambiental, devem ser demolidas. Apenas os antigos postos de praia serão mantidos. A decisão unânime dos magistrados é fazer valer o que estava decidido no acordo fechado em 2005. Foram sendo colocados acréscimos, lounges e decks e toda essa área que se afasta daquele termo de ajustamento de conduta é que foi determinada a demolição. Na verdade, cadeiras, tudo que consta ali, que estava impedindo o acesso à praia e, além disso, a questão ambiental, já que se entendeu que ali é área de preservação e que não poderia ter esta invasão. Foram fixadas multas por esse tempo todo de ilegalidades que foram praticadas, sendo que a proprietária da área, a multa foi de 10 milhões de reais. Quanto às empresas, os chamados beach clubs, essas então tiveram uma multa combinada de 100 mil reais por temporada. Nas ruas da ilha, o tema beach club também divide opiniões. Eu acho que a natureza é mais importante do que estar a nosso serviço, a comodidade. Eu acho que tem que ter um controle do ambiente, a fiscalização tem que aumentar. Eu acho que o problema não são os beach clubs, é a fiscalização que não está dando conta de atender. Prejuízo econômico, com certeza, porque algumas famílias dependem disso, o turismo também gira ao redor disso. Eles privam a gente de ir nas praias, fazem muita sujeira com as bebidas e tal. Ainda cabe recurso da decisão, que promete novos capítulos. De um lado, os empresários que defendem os beach clubs como ferramenta de desenvolvimento da região. Do outro, aqueles que acreditam que é possível fazer turismo sem agredir a natureza. Nessa ponderação de valores, o meio ambiente prepondera. O que não significa aniquilar os empreendimentos. Então, é que se tem um equilíbrio entre esses valores. Respeitando o meio ambiente, é possível usufruir das praias, que são muito bonitas em Santa Catarina. Respeitando o meio ambiente. Respeitando o meio ambiente. Respeitando o meio ambiente.